Galera, velhote aqui de volta e estou aqui para mais um vídeo com jogo de celular E o nome do jogo de hoje é Dino Evolution Run 3D E que meu objetivo é evoluir o dinossauro para elementos, vários tipos de elementos E eu estou vendo ali que tem o elemento fogo, eu tenho que criar o dinossauro de fogo E se você gosta de jogo de celular, clica logo no like, é muito importante E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal para fazer parte da família Joga Velhote, ok? Então bora começar aqui para criar o dinossauro do elemento de fogo Começando e vai! Vou pegar todos os elementos fogo aqui Calma aí, ah tem gelo ali também, eu não posso pegar o gelo Porque se eu pegar eu não vou conseguir concluir minha transformação Olha que legal, ele está parecendo um dinossauro de lava Vai concluir Aí, já está todo de fogo e agora vamos fazer uma batalha contra o dinossauro elétrico Quem será que é mais forte? Dinossauro de fogo ou dinossauro elétrico? Eu acho que é o de fogo, bora lá Toma isso, sai daqui Pronto, derrotei o Triceratops de fogo E cada fase nós iremos tentar desbloquear um novo elemento, ok? Agora, vou tentar criar um dinossauro diferente com o elemento de gelo Será que eu consigo? Eu tenho que pegar só o de gelo e não posso pegar o de fogo, né? Porque senão, se eu pegar o elemento fogo vai me derreter E eu não quero ser derretido aqui, né? Derretido nem derrotado Bora lá, só o de gelo Quem será que é mais forte, galera? Comenta aí qual o seu elemento preferido Fogo, gelo, água, terra, ar O que é aquilo? É um novo elemento, dinossauro o quê? Não sei que elemento é esse Mas eu vou derrotar porque o de gelo é mais forte Não, eu não vou perder Vixe, eu vou perder Não acredito Não Vou perder Perdi Vixe, galera O elemento de gelo não é muito forte Ou esse outro elemento aqui é mais forte ainda Não sei qual é Calma aí Que eu posso aumentar Eu tenho 60 de dinheiro Posso aumentar aqui a força dele E também a saúde, né? A vida Então agora, bora testar Com essa força aumentada E novamente virar O dinossauro de gelo Ai, ai, ai Não tá nada fácil Essa vida de dinossauro de gelo Vamos continuando aqui Vou pegar essa chave Agora eu quero uma revanche na batalha E eu vou ganhar desse dinossauro Não adianta Será que é porque ele é dinossauro de fogo? Aí ele derrete o gelo? Pode ser, né? Porque parece que tem uma chama ali Mas agora eu não vou perder Eu tô com a força Uhul! Toma isso O Mega Attack tá sugando 20 E o dele só tá sugando 8 Toma essa Derrotei Beleza Então, consegui Já fiz Dinossauro de fogo De gelo E agora é um novo elemento Que é o de pedra Dinossauro de pedra, né? O rocha Não sei Ó, o próximo ali tá vindo Que é o elétrico A gente vai criar muitos aqui Vamos lá Virar dinossauro de pedra Olha isso Uhul! Vambora aqui Vou passar aqui pela ponte Ó, já tá quase completo Não posso pegar nada Além do elemento pedra Ah não Na ponte Tem fogo Vai me atrapalhar Sai aí Ah, olha o que tá me esperando O dinossauro de gelo Quem será que vence? Pedra ou gelo? Eu espero que pedra Toma isso Nossa, ele é gigante O dele tá sugando só 14 O meu suga 20 Eu sou mais forte Toma isso Aê! Desbloqueei um novo personagem Mas eu não vou querer, galera Eu vou continuar com o T-Rex até o final Porque a gente só vai mudar os elementos Beleza? E eu vou abrir aqui um novo baú O que que veio? Ah, eu tenho que escolher Um aqui Ganhei dinheiro Aqui Dinheiro Dinheiro Tá, tô com 320 de moedas, né? Vou aumentar aqui a força E a vida também Força, vida aumentando aqui Pra ficar bem poderoso Certinho E antes de ir pro próximo elemento Galera, gostaria de pedir pra você Clicar no like aí Vou contar até 3 Pra você deixar o likezão aí Vamos lá? 1 2 3 Obrigado pelo seu like Também não esqueça de se inscrever aqui no canal Clicando no botão Inscreva-se E comenta aí qual o seu elemento preferido Vamos lá? Ah, o nível 4 eu vou ter que misturar O elemento pedra com o fogo Pedra com o fogo deve virar o que? Lava? Vulcão? Não sei Vamos descobrir Metade pedra Metade fogo E aí? Peraí, ele tá virando só de pedra Eu quero virar de fogo Pra virar um dinossauro de lava Ah, olha aí Ficou de lava Pedra com fogo Virou lava O dinossauro de lava super poderoso Vamos lá, vou pegar tudo isso aqui Gostei Não sabia que poderia misturar os elementos E agora o que que é aquilo? Eu não sei o que que é Será que é um dinossauro de grama? De folha? Não sei Só sei que o fogo Quer dizer Vence a folha Eu acho Toma isso Quase que ele me derrotava Vixe Aí, liberei mais um elemento Agora É o raio Então bora lá criar Um dinossauro com elemento raio Tô gostando desse jogo, galera Aumentei a minha força Vamos lá Só pode pegar o raio Olha isso Que da hora Uhul Vambora Criar o poder de raio aí É nóis Ainda não tá com a transformação completa Calma aí Que já já vai ficar Ficou 100% elétrico E vai ter uma batalha de dinossauros elétricos É um Triceratops versus um T-Rex Os dois elétricos Vamos ver quem vai ganhar Claro que eu, né? Ou não O dele suga 32 O meu suga 50 Então toma isso Não Ele vai me derrotar Eu perdi Como assim? Ah, é porque eu acho Que apesar do ataque dele estar menor A vida dele Tá maior, né, galera? Então eu preciso aumentar A minha vida Pronto Agora Eu vou ganhar Olha isso Eu já tava acreditando que eu ia vencer Só que deu errado Peraí Se eu misturar fogo com raio O que que vira? Ou então É... Raio com gelo Mas não pode, né? Porque eu tenho que seguir O que o jogo está pedindo E ali em cima, tá vendo? O símbolo de raio É só o raio Dessa vez Eu vou atacar muito forte Bem rápido Vamos lá E... Vai começar a batalha Bora Toma isso Agora eu não tô pra brincadeira Toma esse ataque Derrotei Ihuuu Vencei Qual o próximo elemento ali? Não sei Vamos lá Agora ele... Ah, beleza Metade raio E metade gelo O que que vai virar? Será que é uma tempestade De raios? Bora ver como é que vai ficar Essa mistura De elementos Metade gelo Metade raio Eu só não posso Só posso pegar esses dois Não posso pegar nem pedra Nem fogo Só gelo E raio Olha que da hora Ficou metade azul Metade amarelo Gostei Um gelo elétrico Eu vou ganhar Vira água Porque o fogo derrete o gelo Aí gelo derretido Vira água Podia ser uma boa combinação Tá faltando dinossauro de água aqui Agora eu ganho Olha isso Toma essa! Derrotei Quase que ele me derrota Galera Por muito pouco Liberei um novo elemento Que elemento é esse? Não sei qual é Será que parece tipo ácido? Será? Olha o que eu ganhei Tem um novo! Virei aqui Um dinossauro robô Com raio laser Sei lá Vou aumentar aqui A vida do dinossauro Mais um pouco Eu acho que esse próximo elemento É tipo ácido Não sei Será? Acho que é ácido galera Vamos ver Virar um dinossauro de ácido Vamos ver aqui O que que tá acontecendo E eu tô muito poderoso Tá virando tipo um robô Olha Ou será que Sei lá É fumaça? Não tô entendendo Que elemento é esse Mas é aquele de fogo De novo E eu vou Derrotar Ixi eu esqueci de pegar Agora eu vou derrotar Tranquilamente Pega Pega isso Toma isso! Tô muito poderoso Derrotei Tô muito forte Tá vindo um novo elemento aí Que eu não sei qual que é E agora ele pediu Pra eu fazer de novo Um de fogo Um de fogo Com laser né Vamos pegar aqui Não posso pegar nenhum elemento Que não seja O fogo Olha aí Nosso dinossauro de fogo Com raio laser Está Muito poderoso E vamos derrotar Aquele verde Que é o de grama Será que o de grama Vem agora? Folha? Eu acho que é folha Ou é ácido galera Esse que é o ácido Não é folha não Eu tô perdido Com os elementos aqui Eu não sei o que que é cada coisa Mas eu acho que deve ser ácido Certo Vou aumentar aqui A força dele A vida E bora lá Agora é fogo E gelo Será que vai derreter o gelo? Vai virar água? Não Acho que vai ficar metade Metade Olha o meteoro Tem que escapar do meteoro Tchau meteoro Pega o gelo Só posso pegar gelo e fogo Eita peguei pedra sem querer Pegar fogo aqui Pronto Gelo e fogo Aí vamos nós Ah não Eu caí na água Mas eu cliquei pra ir no meio da ponte Galera O que aconteceu? Pera aí Eu não tô sabendo controlar um dinossauro Que isso? Olha o meteoro Cuidado Tchau meteoro Pega gelo Ok Pega agora Fogo né Não é pra cá Ó Será que esse negócio tá pesando demais aqui? Olha aí Quase que eu ia caindo de novo Eu não sei Tá indo sozinho Pera Agora batalha contra o elétrico Fogo e gelo Somos mais fortes Pronto Ganhei Novo elemento O que é isso? É água? Será que é água? Ou é bolha? Eu já não sei mais nada Aqui tem uns elementos completamente diferentes E agora Vamos criar um dinossauro de água ou bolha É água galera É água Uhul É porque tá aparecendo uma bolha ali Mas tudo bem Vamos agora criar um dinossauro de água Super poderoso Olha Completamente de água Vamos aqui Pronto Aquele lá é o que? Fogo Ih vou ganhar Vou ganhar porque né A água apaga o fogo E eu vou ganhar rapidinho Bora Toma isso Apaga o fogo Com o dinossauro de água Derrotei Beleza Ó o próximo elemento que tá vindo Será que é o vento? Deixa eu ver Vou aumentar a força dele Um pouco mais da vida E vambora Agora é água e gelo Metade água e metade gelo O gelo congela a água Então vai ficar só gelo né Vai ficar um gelo sozinho Não entendi Mas tudo bem Vamos lá Metade água e metade gelo Tem que ser na ponte Opa Quase que eu escorregava Tá muito escorregadinha essa ponte Olha isso E aquele lá é o que? Será que ele é metade água e metade gelo também? Não sei Mas eu vou ganhar dele Eu vou ganhar Toma Bora ganhar Ataca Uhul Bora lá O super ataque Venci Ninguém me vence agora galera Eu tô muito bom Metade fogo Metade gelo De novo Bora aqui Beleza Olha agora tem espinhos Tá cheio de armadilhas aqui Cuidado Muito cuidado Nessa hora Peguei Pego mais Gelo aqui Ah o fogo né Tem que pegar fogo Tá só gelo Tem que pegar mais um pouco de fogo Um pouquinho de fogo Bora derrotar o dinossauro elétrico agora De novo mais uma vez Corre 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 Bora Bora Quase Por muito pouco Não acredito Pera aí Deixa eu ver aqui o que eu faço Não posso desbloquear Vou aumentar um pouco mais a força Isso E isso Agora eu ganho Agora eu ganho Vamos lá Fazer muito Elemento fogo E muito elemento gelo Pra criar mais força né Eu quero saber qual é o próximo elemento Eu vou liberar só mais um elemento Pra gente finalizar Esse vídeo aqui Ok Mas tem muitos outros elementos Muitos outros tipos Eita Não Não vou cair não Aqui fogo Bora Agora eu ganho Que eu tô com uma força super poderosa Toma essa Ihuuu Olha lá galera Olha lá Derrotei Olha Liberei aqui um novo personagem Um gorila Será que tem vários outros animais Além de dinossauros Não sei E eu peguei esse novo elemento Que eu não sei qual que é Que elemento é esse galera Alguém sabe Não sei Será que é Sei lá Sombra Parece Um dinossauro sombra Ah não É aquele outro tipo de fogo Que ele Que tinha né Um fogo roxo É mais poderoso Olha lá Dinossauro fogo Versus o ácido Toma aí Vou ganhar Vou ganhar Ihuuu Toma isso Venci Ganhei fácil Pera aí Esse elemento que tá vindo aí É água Agora eu tô perdido galera Essa gota é de água Ou não Porque Esse aqui não é água já Ou será que é o ácido Que tá vindo Pode ser também Não sei Tá Vou desbloquear só mais esse outro elemento Pra ver qual que é Bora ganhar Dinossauro de água Versus o dinossauro ácido Toma Toma Vou ganhar Vou ganhar Vou ganhar Ganhei Boa Ó Falta pouco Vou abrir mais um baú O que será que vai vir aí Abrir 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 Ih ganhou uma coisa ali Um lança foguetes Eu acho que é Bora ver Agora esse aqui É tipo a caveira Com Raios Caveira Caveira elétrica né Vamos lá Muita calma nessa hora Olha que da hora que ficou A mistura desses elementos Peguei Tantararã Pega aqui Um pouco mais de raio Um pouco daqui E bora derrotar Lá vai Bora Derrota Derrota Super poderoso Estamos fortes Derrotei Agora Ninguém me vence Quero saber que próximo elemento é esse Tô muito curioso Ó Gelo Bora ver aqui Um pouquinho mais de gelo Pegou o gelo Bora lá dinossauro Eu acredito em você Você vai conseguir vencer Tantararã Gelo E ó Aquele ali É o elemento fogo roxo né Bora lá Vence Vou ganhar Vou ganhar Toma Super ataque Aê Consegui E o próximo elemento é o que? Ah agora é o ácido Vamos lá Finalizar Com o último elemento ácido Pra ter um dinossauro verde Vamos ver como é que ele vai ficar Ok Olha agora tá vindo uma Ai Perdi Não acredito Vamos lá Mais uma chance Pera aí Que eu vou aumentar Aproveitar pra aumentar aqui Certo Agora vamos lá Criar o dinossauro verde De ácido Eita Quantos elementos será que tem nesse jogo? Deve ter um monte Então aquele mesmo era água Ok Não era bolha Apenas água Eita Quase que eu ia caindo Agora eu tô com um super lança foguetes aqui Vou derrotar esse dinossauro de gelo de novo Sai daqui Bora lá Batalha Ataca agora Uhul Toma isso Vou derrotar facinho Ganhei Boa Olha o próximo elemento ali Eu não sei o que que é Mas Vamos ver aqui Olha o tanto de elemento que tem galera Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mas Tá bom né Vou finalizar com esses elementos Espero que vocês tenham gostado Não esqueça do like Se inscreva no canal Ativa o sininho E Tchau 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 Tchau